Abertura Boas pessoal, como é que é? Sejam muito bem vindos aqui a mais um tutorial Pois é, hoje vamos aqui falar de After Effects Aqui o nosso programinha para editar ou fazer vídeos ou as duas coisas Hoje vou aqui dizer como é que faço o efeito de sincronização do áudio com imagem Ou com outra coisa qualquer Tudo o que queiram sincronizar com as vossas músicas Podem fazer através deste processo que eu vou mostrar Que fica um efeito assim engraçado Aquilo a seguir as batidas das músicas etc Já vão ver como é que fica do que é que eu estou a falar Vou aqui usar o vídeo de uma música que já tinha postado no canal E penso que assim será até mais fácil Primeiro importam logo aqui a vossa música Para a música que querem usar E vêm aqui aos efeitos E escrevem Bass Bass Pronto vai desaparecer aqui este efeito Arrasta aqui para cima da música E o que é que vão fazer Este valor aqui vai ficar a 100 E este Fica a menos tempo Podem arrastar aqui para a esquerda Ou então podem escrever Pronto Logo a seguir vêm aqui a música Carregam Colar direto o rato E clicam em Convert to audio keyframes Convert to audio to keyframes Sempre coisa Isto demora um bocadinho E já está Pronto Podem se livrar aqui logo do Do efeito Aqui da música Chegam a efeito Carregam on delete Que já não precisamos mais dele E o que é que vamos fazer Vamos tratar aqui já do 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 audio amplitude Que isto é o que vai Vai fazer Nós vamos linkar tudo O que queremos sincronizar Vamos ligar tudo Aqui ao audio amplitude Aquilo que vai tratar aqui da situação Portanto vamos já aqui Meter como a gente gosta Carregam aqui nesta setinha Para abrir as opções Carregam os efeitos E Podem fazer já Delete ao left channel E ao right channel Pronto Ficamos aqui com os both channels E Abrimos para ficar aqui com o slider O que é que a gente vai fazer aqui? Se carreguem aqui neste gráfico Conseguem ver aqui Estes pontinhos todos O gráfico da amplitude da música E podem ver Por exemplo Se terem aqui o rato Vem aqui 52 Um pouquinho mais para a frente Que é onde a bater Deve começar Acho que esta até era 1 minuto e pouco Pronto aqui já vem ir aos 80's 84 O mínimo é 8 Como estão a ver Isto rolou-se mais ou menos pelos 80's 89 84 Pronto Pronto Vamos ter 80 e 10 Que é Por onde ele se Por onde anda mais ou menos o gráfico Continua isto E carregam Alt E clica em cima deste relógio O que é que aqui vão escrever? Vão pôr Linear Abrem parêntesis Value Vírgula E agora Aquelas relógios que a gente viu Eu disse que estava mais ou menos entre o O 10 e o 80 Pode-se pôr Temos 10 80 0 100 E Ok Ok não é preciso Basta tirar o rato Pronto Isto aqui está tratado Não se precisam preocupar mais aqui com a amplitude A gente já acaba ao tail Agora Vou buscar Pronto Este caso era a imagem E O logo Recortado O penalti não é este Também não é este E Já está Exatamente Pronto Eu fiz aqui esta coisa de aparecer o log e por cima da imagem que é para depois fazer aquele efeito da luz que pisca com a batida por trás do log O que eu fiz aqui Nem foi com flash nem nada Usei as Umas lens flare Aqui para Para os dois cantos da imagem E fiz assim de maneira Vocês carregaram no lado direito e metem Metem Escolhem Escolhem Solid Solid Cor preta Já está aqui o solid Chegam aqui de lado Vocês vêm aqui effects e escrevem Lens Lens Exatamente Lens flare E Pegam aqui no lens flare e metem para cima do black solid Estão a ver? Aqui está A imagem A imagem Aqui o efeitozinho E O que é que vão fazer? Aqui pronto Escolhem o brilho que querem Que isto dê Aqui escolhem a posição ou então mexem com o rato Tu Também não faças Porcaria Exatamente Então E depois aqui No bandwidth original Vocês Mais uma vez Mexem na opacidade Da Da imagem Aqui podem escolher o tipo Eu aqui vou querer este mais azul E que é que vão-ovos fazer? Aqui onde está Black Solid Carremos lá direito E vamos aqui a Blending Mode E metemos Head. Como estão a ver, desapareceu a parte preta. Vocês podem escolher entre o Head e o Screen. Um fica assim mais opaco, outro fica um bocado mais brilhante. Eu vou para o Head. Vocês vêm aqui de novo ao Lens Flare, escolhem aqui a posição, carregam aqui para escolher logo onde querem. Vou pôr aqui, assim que estão ali as luzes. E vou diminuir só um bocado o brilho, mais ou menos assim. E o Blending que é opacidade, que é um bocadinho mais transparente. Que é para não perder ali a imagem que está ali no holofote, e para ficar com o brilho. Pronto. O que eu fiz depois aqui, podem, para fazer do outro lado, apiar esta imagem. CTRL-C, CTRL-V. E o que é que fazem aqui? Carregam nisto e escolhem para ali. Pronto. Ficam um de cada lado. Para não estarem aqui a fazer tudo de novo. Pronto. Já temos o brilho. E agora vamos sincronizar com o áudio. Como é que vamos fazer isto? É muito simples. Vêm aqui, ou os sólidos. Vêm a transform e, como bem, tem aqui a opacidade, que é para eles os aparecerem ou aparecerem. E vamos clicar aqui. Carregam ALT e cliquem em cima do relogiozinho. Estão a ver aqui este caracol aqui. Vocês vão arrastar. Vou abrir aqui o áudio amplitude. Abrem aqui o áudio amplitude. Vão arrastar isto. Isto chama-se o que? Isto chama-se o que? É o EXPRESSION PICLIP. Vão arrastar para o slider do áudio amplitude. Chegou aqui com este escrito e deixam ficar assim. Chegam aqui, fecham e fazem mesmo para o outro sólido. Transform. Capacity. Out-click em cima do relogio e arrastam isto aqui. Vão lá. Post-like. Podemos já ver se está a ficar como a gente pretende. Vou meter aqui. Se repararem, ele já pisca. Vamos ver se está de acordo com a música. Vou meter isto aqui a gravar um bocado. Esperem só um bocadinho. Bem, cá estamos nós de novo. Agora que isto já gravou aqui a música para a gente ouvir e ver como é que está aqui o efeito. Vamos lá ver como é que ficou. Como estão a ver, aquilo segue a música e faz assim as batidas da música. Posso aqui mostrar-vos como fiz a imagem. Pronto. A luz que aqui do logo fica a piscar. Que também podem usar isto depois para fazer tipo flash mesmo na imagem toda. Vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está. Vamos ver se estava para aqui. Fazem um novo sólido. A cor era um azul. Pode ser este. E pronto. Tenho aqui o sólido. Seguiram aqueles flash no ecrã inteiro. Bastava fazer isto com a cor branca. E seguiam o processo que vou fazer aqui agora. Vou pôr aqui por trás do logo. Mais ou menos este também. Que é para apanhar a letra. Mas para não ficar de fora. Exatamente. Metem aqui. Estão a ver aqui onde estou a arrastar o layer. Por baixo do. Da imagem. Neste caso qualquer. E. Agora. Muito simples é. Carregam. Do lado direito. Vêm aqui outra vez ao blending mode. Escolhem. Add. Que é para ficar assim mais. Mais brilhante. Um bocado mais transparente também. E. Vêm a. Transform. Opacity de novo. Carregam. Alt. Clique em cima do volume. E. Repetem o processo aqui. Do audio amplitude. Que é. Arrastam este caracolzinho. Ui. Arrastam este caracolzinho. Ali para o slider. Para se virem. Vou meter aqui a gravar três mais um bocado. E. Pronto pessoal. É basicamente isto. É muito simples. Vem tudo aqui do audio amplitude. Que. Metem. Eu vou deixar aí. O código. O código. Aquela linhazinha que eu escrevi. Aquilo depende mais ou menos do gráfico. Como eu vos mostrei. Basta verem mais ou menos entre que valores é que varia. E depois mudam naqueles primeiros números. Que. Que. Está lá na. Na linha. Alguma dúvida que tenham. Basta meterem aí nos comments. Ou mandar mensagem. Algum tutorial que queiram. Assim que se faça. Hum. Digam. Que assim ficamos todos felizes e contentes. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo.